Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maru e galera, seguinte estamos de volta aí pra mais um vídeo aí de Far Cry Primal. Vamos continuar a série aí, bora que bora, sem enrolar. Toco play! Animal mesmo hein galera, da hora, esse jogo é muito top galera, então vamos esperar aí o nosso querido Lout da Ubisoft, para a gente dar continuidade aí na nossa série monstruosa de Far Cry Primal. Beleza, beleza, é nóis aqui. Cadê o meu lobinho? Lobinho, lobinho, lobinho? Tá aqui, aí sim. Deixa eu dar uma olhada aqui galera, a gente tem aqui, nossa, agora do Marvel em ouros ó, lobo branco, tem altos bichos hein galera, ó. Beleza, olha a velocidade dele, nossa, da hora. Bom galera, seguinte, vamos continuar aqui então, vamos dar continuidade na nossa série aí, no último episódio a gente pegou esse Super Hiper, Mega Ultra, Lobinho, Pune, Tseio, vem aqui, Lobinho. Beleza, beleza. Vamos dar uma olhada aqui então galera, no mapa, o que a gente tem que fazer. Bom, a gente pode... Essas missões aqui eu vou deixar para depois, eu vou dar uma continuidade na historinha, que a história tá legal né galera. Então vamos dar continuidade na nossa historinha aí. Vamos teleportar direto para cá. Vamos lá na minha vila lá, que eu acho que a gente vai ter que... tem coisa importante para fazer lá. Bora que bora. Viagem rápida? Sim, eu quero. Chegamos aqui galera, vamos dar uma olhada aí. O que tem para a gente fazer ali. Aqui é os nossos... Os nossos repositos que a gente cata lá. E as nossas bags estão cheias, eu já estou totalmente lotado. Então vamos bora lá para fora. Temos a Sailor aqui. Aqui vocês podem ver aqui que a nossa tribo aumentou aqui né. Como eu falei que era segura aqui, o povo vai se reunir tudo aqui com a gente. Cadê? Opa. E aí, Wendia. Mas eu acho que não é nada com ela galera, deixa eu ver. Acho que não vai ser nada com ela, deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza. Acho que a gente vai ter que vir para cá. Ficar aqui com o nosso Takap top. Falar. Elas respondem seu comando, logo o Enja vem ver Mestre das Feras. Construa sua vila. Sua vila é um refúgio seguro para os Wenja melhor e Okas, para desbloquear habilidades, armas e mais. Encontre recursos para Okas espalhadas pela Terra de Ouros. Aperte o botão Back e navegue pelos menus Vila e Bolsa para mais informações. Quando tiver recursos suficientes, vá até a vila e procure pelas Okas que podem ser melhoradas. Ah, legal. Então a gente vai fazer uns upgrades aí. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui em cima, tio. Eu, hein. Sei lá no que tá. Vamos ver então aqui galera, vamos fazer dela aqui. Acho que vamos fazer... Vamos fazer a vila dela então, vamos dar uma olhada aqui. O que que... Aqui, deixa eu ver. Oca de Sila. Oca da Sila não, porra velho. Ô Maru. Oca da Sila. Faltam ingredientes para melhoria. Deixa eu ver aqui. Então aqui a Oca do outro louco lá. Ali com o Tensai. Construa o Oca de Sila. Ah, tranquilo. Mas o que que falta aqui galera? Vamos dar uma olhada aqui. Pele de cervo. A gente já tem... Então vamos dar uma olhada então. Vamos achar aí essa... Essa pele de cervo aí. Pegar aqui o nosso trem. Tem um Oca cantando aqui. Você é tia? Ah, esse doidão aí. Não tem que achar então aí agora. Tem que achar um cervo aí galera. Bora lá. Deixa eu ver se a gente acha os cervos aí. Lá tem um louco lá. Ô Lobinho, cadê você? Vem, 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 vem. Acho que eu vou ter que descer aqui galera. Acho que não se mata ele. Não morre, né? Ele é homem das cavernas. Lá. Então vamos ir bem baixinho ali. Vamos bem devagarzinho. Bem na cabeça que ela acertar. Doa garoto. Ele ali virou borse. Vamos pegar então isso aqui. Ah, é cabra velho. Ô meu Deus, não é cervo não, Maru. Ele tá comendo. Tá vendo o que a gente pode arranjar velho. Ah é, vou dar uma olhada no mapa aqui cara. Aqui ó. Cervo. Cabra. Cervo. Bom. Aqui por perto tem então. O meu Deus, mas esse meu Lobinho, ele me assusta. Isso é tudo da hora velho. Na moral mesmo cara. Vamos dar uma olhada aí. Cervinho. Cervinho. Alguém fazendo um rango por aqui. Ah. Era pra ele tá aqui. Agora ele levou as ossas. Será que a gente vai encontrar mais? Acho que lá tem. Cara, o jogo é muito bom cara. São cabras. Preciso de cervo. Cadê você, cervo? Cabras. Pegar o junco. Se tiver cheio, vai lá pra nossa bags. Cadê essas pragas, velho? Ali ó. Ah, achei. Agora eu vou bem devagar. Agora eu pego. Vou acertar bem na... Eu vou acertar bem na pinha, velho. Acertar bem na pinha, galera. Peguei. Boa, garoto. A gente tem que sair aqui, ó. Acervo, beleza. Flecha de madeira. Pele de cervo. LT, aperte RB. Beleza. Preciso achar. Acho que só mais um, galera. Saca. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se agora eu consegui o que eu precisava. Bolsa. Deixa eu ver aqui. Cadê as peles? Comida, recursos da vila. Pelas de animais. Pele de cabra. Pele de cervo. Preciso de mais um, galera. Pra gente fazer a oca dela. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos voltar pro mapa. Cabra. Tem mais um cervo lá em cima, lá, cara. Será que a gente não acha um, cara? Será que o respawn deles é... Cabritia? Se a gente acha. Ele correu pra cá. Aquele mesenga. Aquele maldito mesenga correu pra cá. Se a gente acha ele aqui. Bem devagarzinho que ele correu pra cá. Ele não deve ter ido muito longe, não. Cadê esses bichinhos, cara? Preciso de só mais um. Não tem nada dos bichos, cara. Acho que eu vou lá no que tem mesmo. Que é mais certeza, cara. Aqui, né? Ele não deve ter ido. Ele não pode ter ido. Morte pera-fera Boa garoto Boa lobinho Pegar mais esses juncos aqui Acho que é pra cá que ele tá Cuidar pra não assustar Ah, aquele é cabra, beleza Tem que cuidar pra não assustar Rapaz, você já imaginou Você já imaginou As outras feras É um cagazo Que esses bichos dão na gente mesmo O som é muito Muito top Daí você joga assim com fone de ouvido Fica Vamos dar uma olhada aqui Tamo perto Vou pegar mais aqui A nossa busca tá tensa galera Mas caçado é assim mesmo A gente tem que ir bem devagar Ó, tem umas pragas aqui É lá em cima que tá Esses tiburso Eu acho que é as águias Que confunde demais Opa, vamos pegar isso aqui Pra aproveitar que esses recursos aqui É diferente Como diz um inscrito nosso aí Recurso é sempre bom pegar Então Vamos pegar sempre O maior número de recursos Que a gente puder Ah, olha Não me viu Essa praga Deixa eu dar uma olhada aqui Tá por aqui Só que ele matou o servo Estão correndo igual uns loucos ali Acho que é pra cá que tem Vamos lá galera Vamos lá Que a gente precisa De mais uma pelezinha Mais uma pelezinha E fechou Por aqui Imagina Tô agachado aqui Tô de cara Com essa praga Com esse bicho Piorando que batei o servo Acho que essas praguinhas Matou ele Vamos subir aqui Não tô achando não Bom cara Acho que Bom Aqui é o lugar Aqui é o lugar E nada Do servo Caraca Moleque Que dia Que hoje Eu acho que eles Ficam mais Em lugar aberto Cara Eu acho que aqui Acho que ele não tem não Dá uma olhada Por aqui Nossa Aqui é uma cabrinha O que que é? Cabras Cadê você? Cabritas 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 não servas Ah lá Tá Ah lá Cabra Aquilo ali Acho que é um sirvo Ah 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 Boa, garoto Ai, cabra Ai, que saco Acho que era um servo Tá difícil, galera Tá difícil Servinho, servinho, servinho Bom, galera Eu vou dar uma procurada aqui Nesses benditos, esses servos aqui E a hora que eu conseguir, eu volto, beleza? Dá uma segurada aí, meus brothers E aí, pessoal Estou de volta aí Cara, eu vou te falar, foi foda, cara Achar o último servo Que precisava, a gente precisava de dois De duas peles de servo pra Fazer aqui, então, a oca Da Syla, então, galera Bora aí fazer a oca da nossa Primeira amiguinha que a gente encontrou, a Syla Depois a gente vê que o Que rumo vai tomar a nossa história Beleza? Então, bora aí Vamos dar a melhoria A oca de Syla disponível Recompensas pra melhoria, né? Missões para a Syla Coletora Habilidade de coletor Receitas de comida, né? Ela dá Cheiro camuflado A prova de fogo E potencializador de velocidade Itens grátis no seu Depósito de recompensas Todo dia E 1500 XP 4 A gente tem bastante Mas qual é Os itens necessários? 4 de madeira de geminheiro 3 de ardósia 2 juncos E 2 peles de servo Então, vamos melhorar isso aí, galera Troca de Syla melhorada Vamos aceitar Ganhamos 1500 de XP, né? Aumentou mais 2 de população A gente tá com 15 Habilidades A gente ganhou uma habilidade Falar Vamos falar com a nossa menina Hum, legal Vamos ver o que a gente ganhou aqui De habilidades Vamos ver aqui Confeccionar Acho que não aumentou nada Por enquanto Vilas Hum Que tão errado aqui, galera? Aqui é a nossa população, né? Deixa eu ver aqui Troca da Syla Hum, agora pra gente melhorar A segunda melhoria A gente precisa de Hum A gente vai precisar de O que que falta? É Nossa, cara 4 peles de mamute E 15 E 40 de população Legal Isso aqui é interessante, cara Só que assim Ao meu ver Ocupa um Um bom tempo, né? Deixa eu ver aqui Então As habilidades Que a gente ganhou aqui A gente ganhou habilidade Pra ela Vamos ver aqui O que que isso aqui faz? A gente tem um ponto A gente tem um ponto Revela mais 200 passos De terreno Ao seu redor No menu mapa Revela mais atividades Atividades e missões É Encontra mais madeira Pedra Juncos Argila E pó de rocha Enquanto coleta Não sei o que que é mais interessante Aqui Não sei o que que vocês acham, galera Deixa eu ver Fazendo espaço Terreno Ao seu redor E mais missões É Mais missões É interessante Aqui coleta mais Eu acho que Vamos pegar isso aqui Agora Beleza Eu acho que Eu acho que agora Vai ficar mais interessante Caverna do Takar Mas aqui A gente pode Violir a nossa Vila Também A gente tem o suficiente Pra fazer também Se quiser Né Nossa bolsa Vamos dar uma olhada Aqui então Galera Que foda O que é de antes ainda E onde que tá E onde que tá A minha vila Deixa eu ver aqui Não aparece Fogueira Quase por sal Deixa eu dar uma olhada Aqui galera Eu acho que a minha É lá em cima Eu acho Deixa eu ver aqui Eu acho que a minha É pra cá Opa Antio Se queima não Para Dá uma olhada Eu acho que a minha Aqui galera Vamos dar uma olhada Aqui Eu achei que essa aqui Era É Eu acho que essa aqui É a minha Cara Essa aqui é a minha Vamos ver se a gente Vamos melhorar então Acho né Essa é a minha Vamos melhorar então O que que vai A gente tem bastante coisa Cabra Pele de cabra Não sei se vai usar agora Também ou não Então vamos socar a bota Aí então Ó Ó A festa Tem aí sim Galera Uh Melhorei minha caverna Também Ganhei mais um XP Ganhei mais um XP Massa 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 E ganhei mais um ponto de habilidade Vamos dar uma olhada aí Nesse ponto aí Ó Dá pra pegar mais Habilidade Por enquanto Só dela Cara Ah Que requer mais pontos Deixa eu ver aqui Bom Vou ver aqui Vou pegar dela primeiro galera Porque daí Ó Que que é esse Mostrar recursos Madeira Pedras E outros recursos Devido a ser Em seu minimapo Olha cara Legal Muito bom Esse aqui vai aumentar né Então vamos pegar esse aqui galera Beleza Agora vai aparecer mais Legal 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 Pô galera O vídeo vai ficar por aqui Foi bem maneiro Esse vídeo Eu acredito Porque a gente fez Upgrades Maneiras aí Porque assim O jogo não é Composto só de história Tem as melhorias e tal Como vocês podem ver aqui ó Tem muita fera Que a gente vai pegar Entendeu Aqui tem muitos pontos Que a gente pode colocar Também Aqui Então assim Esse vídeo a gente É Se empenhou mesmo aí Pra poder fazer Esses dois upgrades aí Eu até queria fazer A história A gente fez um pouquinho De história Um pouquinho dos dois né Mas cara Você que assistiu E curtiu o vídeo Deixa o like aí Não esquece Beleza Compartilha Na sua rede social aí Que ajuda bastante aí E o seu comentário Também é imprescindível Beleza Deixa nos comentários O que você está achando Tá sério O que você quer ver aí Se você quer ver mais Missões Missões secundárias Se você quer ver mais histórias Se você quer que eu casse mais Beleza Deixa nos comentários aí Que é muito importante Beleza Até o próximo vídeo galera Espero vocês Abraço Valeu